Música Então eu já estou aqui com meus ingredientes para fazer o chocolate quente. Esse chocolate quente, eu só vou precisar desses três ingredientes aqui. Ele é bem fácil de fazer, não precisa de maisena, você vai ver como que ele vai ficar. Ele fica bem gostoso e bem cremoso também. Então vamos lá. Eu tenho aqui chocolate nobre ao leite. Tem que ser chocolate nobre, não pode ser cobertura fracionada. Aqui eu tenho creme de leite, pode ser o de caixinha mesmo. E aqui eu tenho leite integral. Então primeira coisa, eu vou lá no micro-ondas derreter esse meu chocolate aqui. Vou deixar ele bem derretidinho. Então cuidado aí, vai de 30 em 30 segundos no seu micro-ondas. E sempre mexendo, até você ver que não tem nenhum pedacinho de chocolate, que está totalmente derretido. Então eu já volto. Então eu já derreti todo o meu chocolate, não tem nenhum pedacinho aqui. Ah, esqueci de falar que pode ser também um chocolate meio amargo para você fazer esse seu chocolate quente. Ou o chocolate blend, que é aquele que é mistura de chocolate ao leite com o chocolate meio amargo, tá? Aí agora aqui eu venho e coloco o meu creme de leite. Então eu misturei aqui meu creme de leite com o meu chocolate nobre. Então eu fiz uma ganache aqui. E aí agora eu vou pegar e vou colocar dentro da minha panela. E agora eu vou vir com o meu leite, vou colocar só um pouquinho, vou mexer aqui. E agora eu vou colocar o restante, terminar de misturar e aí eu vou levar no meu fogo. Certo, e agora vamos lá para o fogão. Então eu liguei meu fogo no fogo médio e vou mexendo aqui até eu ver que ele engrossou. Eu vou mostrar para vocês do jeito que eu gosto que esse meu chocolate quente fica. E você sempre tem que ficar mexendo esse seu chocolate quente, tá? Então o meu chocolate, ele já está pronto. Eu vou desligar o meu fogo aqui. Essa aqui é a parte mais enjoadinha de fazer, porque você fica bastante tempo aqui mexendo o seu chocolate para ele engrossando. Como ele não vai amido de milho, então ele demora um pouquinho mesmo. Você vai perceber que ele vai começar a ficar mais grossinho. E aí você vê, se você quiser que ele fique mais grosso, continue mexendo. Para mim, eu acho que esse resultado aqui, quando eu mexo com a colher, ele mexe bem lentamente, assim, e eu acho que esse é um ponto legal para tomar o chocolate quente. Lembrando também que quando ele vai para a geladeira, o chocolate quente ele tem que ficar na geladeira, tá? Porque vai leite aqui e pode estragar. Quando ele vai na geladeira, ele fica mais grossinho. Ele é gostoso também tomar gelado. Se o seu criar uma película aqui em cima, depois de frio, você pode passar em uma peneira e servir nos copos. Então eu vou esperar ele dar uma inspirada um pouco para mim conseguir colocar nos copos e vocês verem como que ele ficou bem cremoso. Então eu vou mostrar para vocês como que o chocolate quente ficou bem cremoso. Olha aqui, gente. Olha, para vocês verem como ele ficou bem cremoso. Ele ainda está morno, mas depois que você coloca na geladeira, ele também é gostoso tomar gelado. Ele fica mais grossinho ainda. Então esse é o resultado do nosso chocolate quente. Olha isso daqui. E também tem a opção de você se colocar nessas garrafinhas aqui. Essas garrafinhas você encontra na loja de confeitaria ou lojas de embalagem, você encontra. Nesse friozinho é uma boa ideia de você também colocar aí no seu cardápio para vender esse chocolate quente. Lembrando que nessas garrafinhas aqui não pode colocar coisa quente. Tem que esperar ele esfriar para depois você colocar. E também não pode colocar no micro-ondas para esquentar dentro dessa garrafa. Então vamos lá que eu vou falar o valor dessa garrafinha aqui de chocolate quente. A receita para mim dá R$13,00, tá? Então assim, não chega a dar duas garrafinhas de 300ml. Essa garrafinha de 300ml não chega a dar duas dessa. Essa receita aqui que eu fiz, tá? Ela chega a dar uma e ainda fica faltando um pouquinho aqui para completar a segunda garrafinha. Mas o valor de venda dessa garrafinha aqui é em torno de R$12,00 a R$14,00, tá? Mas como eu sempre falo aqui, depende muito da quantidade que você paga no chocolate aí, do seu leite, tá bom? Então faça o cálculo aí, coloca tudo na ponta do lápis, vê certinho para você colocar sua margem de lucro e começar a vender esse chocolate aqui nessas garrafinhas. Eu espero muito ter ajudado vocês. Faça aí, experimenta, vê se você gosta desse chocolate quente sem amido de milho, com apenas esses três ingredientes só, tá? Eu garanto para vocês que vocês vão amar esse chocolate quente, que ele ficou muito cremoso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo que a gente coloca toda semana aqui no canal. Então eu te vejo no próximo e até mais. Tchau, tchau!